Não esqueça da saudade, meu Deus, Senhor. Aleluia, Deus! Espírito de Deus! Aleluia, Deus! Em Ele a gente pode confiar. Aleluia, Deus! Jesus, Jesus. Aleluia, Deus! Em Ele a gente pode confiar. Aleluia, Deus! Jesus, Jesus. Aleluia, Deus! Em Ele a gente pode confiar. Espírito de Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus!